Agora eu quero saber de perrengue. Qual foi o maior perrengue que você passou na sua viagem para o exterior? Agora, mais focada no inglês. Você falou um da sua mãe, né? Qual que eu falei da minha mãe? Da luva. Gente, a minha memória é de peixe. Mas um perrengue... Assim, como eu entendo muito inglês, é difícil passar um perrengue. Mas eu acho que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tenho cri de enxaqueca, né? Então, foi um perrengue generalizado. Não foi exatamente com o inglês, mas... É tipo assim, lá nos Estados Unidos, eles têm uns remédios que a gente não conhece e vice-versa. Por exemplo, paracetamol, eles não sabem o que é paracetamol lá. E é uma coisa super comum aqui. Sim. É para se água, né? Remédio de grávida, mas enfim. É, eu falo que é remédio de grávida, porque grávida pode tomar por não ser tão forte. E aí, eu comecei a ficar com cri de enxaqueca na Universal, um dos parques da Disney, né? Lá em Orlando. Aí, eu fui para a enfermaria. Chegou na enfermaria, né? De boa. E para falar com o cara, o que estava acontecendo? Porque ele achou que era virosa, ele achou que qualquer coisa. E é o que eu até tinha comentado com você, eu falei, enxaqueca não é dor de cabeça. Tem um nome específico. Exatamente. Ninguém lembrava desse nome específico. Aí, o cara não entendendo, ele ficava olhando assim para a minha cara, e eu com uma... Gente, é uma dor insuportável, juro. E aí, eu com dor. Aí, meu pai não lembrava dessa palavra também. Porque dor de cabeça, vocês vão enfiar qualquer medicamento normal, né? Que não seja tão forte, assim, tão eficaz. Que é um remédio diferente. E aí, o cara tentando entender... Mas, gente, sem brincadeira, a gente ficou 15 minutos nessa, na enfermaria. Aí, beleza. O cara, ele perguntou para mim se eu entendi o que ele estava falando, né? Falei, sim, eu entendo, mas com dor de cabeça, eu não falo nem português, moço. Então, assim, se puder falar com o meu pai, eu agradeço. Mas ele me perguntou se podia colocar o negócio de lado, na cabeça. Eu falei, que pode, né? Porque, para diminuir um pouco a dor e tal. E aí, eles ficaram meia hora pesquisando o medicamento que podia dar. Aí, eu falei, pai, meu, e se eu passar mal aqui? Porque lá é caríssimo, né? Eu tenho seguro de vida, mas assim... Isso, eu já ia falar, né? Seguro viagem, seguro de vida, eu tenho. Mas, assim, você vai num particular, porque lá não tem hospital público, né? Sim. Lá é tudo particular. Então, assim, o pobre, eu acho que morre, né? Porque a gente tem um sistema que é o SUS, que é maravilhoso, só é mal usado, né? Mas eles não têm, ninguém sabe. Quem não mora lá fora, quem não vai para fora, não sabe. Eles não têm esse negócio de grátis, nada. Você ia falar assim, eita, mano, saiu com uma dívida de 50 mil de lá, né? Não, não saí. Não, calma. Eu não cheguei para o hospital, porque na enfermaria, o cara, ele me deu alguma coisa. Ela não lembra o que era, porque eu não sabia nem meu nome naquele dia, né? E aí, ele me deu alguma coisa, a gente foi para o quarto. Aí, a gente chegou no quarto, e lá eles têm umas políticas meio diferentes da gente, né? Eles são mais, tipo, eles ficam em cima, né? E tudo mais. Aí, a gente chegou no quarto, e meu pai voltou para o parque com a minha irmã. E aí, para não perder o dia, né? E o cara até falou que não precisava pagar esse estacionamento de novo, porque ele lembrava de mim, já tinha pago, que no Brasil não acontece, né? Você saiu, entrou, paga de novo. Aí, beleza. Aí, eles voltaram e tal. E nisso, eu fiquei três dias no quarto, trancada. Era 4 de julho, aqueles fogos maravilhosos para dor de cabeça. E aí... Nossa. Pois é. E aí, bateu uma camareira na porta do quarto. E eu escutando de longe, né? Eu tipo, mano, vão prender a gente, porque a gente está trancado aqui. Não, eu já comecei a pensar em nenhuma coisa, porque lá eles são assim, meu. Você fica muito tempo trancado, eles acham que pode ter droga, sabe? Acham que está escondendo alguma coisa. Lá na Europa, eles são assim. E aí, a mulher, ela perguntou para o meu pai, o que está acontecendo? Tipo, ela queria chamar, tipo, a polícia, sabe? Pelo jeito que ela está falando. Aí, o meu pai explicou. Aí, ele lembrou como era enxaqueca, porque eu acho que o cara falou. É. Aí, ele falou. Falou, não, é que minha filha tem crise de enxaqueca, não sei o que mais. E tranquilinho. Aí, no dia seguinte, porque eu já estava três dias de cama. No dia seguinte, eu fui fazer chapinha. Eu esqueci que a tomada de lá, ela é quadrada. Então, não tinha adaptador. Eu não tinha levado. E, tipo assim, eu era aquela que vivia com chapinha, sabe? Hoje em dia, eu sou desencanada. Mas, naquela época, aí, o meu pai pediu um adaptador. Aí, na verdade, eu ia pedir, só que eu não lembrava como era adaptador em inglês. Aí, eu falei assim, mano, como que eu vou falar isso? Aí, eu fiz meu pai ir. No final, sabe o que ele fez? Comprou outra chapinha. Por quê? Resolvido. Resolvido o problema. Não, não, por quê? E a minha chapinha até hoje, que eu tenho, inclusive, ela é maravilhosa. Só que aí, eu uso o adaptador aqui, né? Sim. A nossa tomada na quadrada. Mas, tipo assim, uma chapinha lá é, tipo, 10 dólares. Naquela época, né? Não sei como que está agora. 10 dólares. Falei, meu, eu compro outra chapinha no Walmart, né? O famoso Walmart lá. Sim. E aí, ele comprou. Mas, assim, 15 dias. É o que o meu... Primeiro dia de Vegas, eu passei um puta perrengue, né? Aí, não com inglês, mas, assim, eu passei. E aí, o meu... O marido, a minha professora, sempre fala assim, cara, viagem sem perrengue não é viagem. Não é viagem. Tem que passar uns perrengues. Seja do inglês, seja onde for. É que não falar inglês potencializa, né? Meu, potencializa. Aí, meu, eu já estava quase voltando aquele dia. Eu falei, meu, não era para ser. O primeiro dia, eu já dou tudo isso de perrengue. Eu não conseguia fazer o check-in. Eu falei, meu, eu vou dormir na praça. Vou começar a tocar Bruno e Marrone aqui, dormir na praça. Porque fizeram, tipo, a reserva do meu quarto no nome de outra pessoa, porque era o cara que estava organizando tudo. Só que o dono... Meu, isso é política dos Estados Unidos. O cara falou que em Las Vegas não era assim. Não sei, porque eu nunca tinha ido. Mas naquele hotel era. Meu, a pessoa que colocou o nome no cartão, a pessoa do cartão tem que estar lá para apresentar, que é você. Ou ligar, ele não atendia. E isso era sete horas. A gente já estava cansado, porque a gente saiu do aeroporto e fomos direto para o Outlet. A gente nem descansou. E aí, já estava assim. Eu tive que pagar duas diárias. Ele me reembolsou depois, mas eu paguei duas diárias a mais. Que não é barato. Meu, Las Vegas é caríssimo. Acho que é um lugar mais caro que eu já fui. Então, assim, esse foi o primeiro. Aí eu fui para o quarto, falei, vou tomar um banho, né? Não ligar o chuveiro. Aí, porque eu não sabia ligar, né? Ah, entendi. Eu não sabia ligar o chuveiro. Em Orlando, era tipo, você tinha que virar. Em Vegas, tinha que botar para cima. Era um negócio assim. E eu falei, meu, fiquei com medo de quebrar, né? Aí eu falei, bom, vou carregar meu celular que está zerado para falar com eles. E eu esqueci de levar o adaptador. Tudo isso numa noite, tá bom? Aí eu esqueci de levar o adaptador. Minha mãe perguntou três vezes se eu tinha pegou o adaptador. Só que na minha cabeça, não sei por que eu pego o adaptador de chapinha, sendo que a minha chapinha é americana. Eu não precisava de adaptador. Então, tipo, não sei por quê. E eu não levei. Aí eu desci com o olho já todo inchado. Falei, meu, vamos achar que eu estou... Sei lá, estou fumando aqui, né? Porque Vegas é assim, né? Aí eu falei, bom, mas enfim, eu já tinha chorado tanto aquela noite que eu falei, meu, não era para ser. Meu pai tinha razão. Eu já comecei a dar razão para os meus pais, né? Aí eu desci e minha professora me viu com o olho de choro. Ela falou, você esqueceu o carregador, né? O adaptador. Eu falei, esqueci, como você sabe? Ela falou, porque você não recebe mensagem. Aí o cara me salvou. Ele tinha um adaptador a mais. Nossa. O marido dela. Eu falei, meu... Não, mas é difícil viajar sozinho para quem nunca viajou. Aí eu falei, cara, eu acho que eu não estava preparada. Você foi sozinha ou você foi em grupo? Então, eu fui... Eu falo sozinha sem minha família, né? Ah, entendi. Porque eu nunca tinha viajado sem eles. Ah, entendi. Eu que banquei a viagem, também foi a primeira vez, né? Sim. Porque agora eu trabalho. Eu... Meio que foi mais independente, sabe? Para mim foi legal, porque foi um desafio. Obviamente. Então, e como eu penso em fazer intercâmbio futuramente, foi assim, é melhor eu ir agora ficar uma semana sem meus pais do que ir direto e ficar seis meses, entendeu? Falei, vai que eu não me adapto. No quarto dia de vega, eu já queria ir embora. Então, eu estava... Mas passou. Passou todo o dinheiro no cassino. Não, não. Mas passou, assim. Não, no segundo dia, eu estava indo no mercado comprar sanduíche natural, porque eu não aguento comer aquelas coisas deles, né? É muita fritura, é muito beijo. Muito fast food, né? É muito fast food. Não é uma coisa que eu esteja acostumada. Minha família não está acostumada, né? Muita salada. Em Orlando, a gente pegava aquelas saladas no Walmart prontas e estocava no quarto, que a gente não aguentava mais. Lá tem o Camilas ainda. Não sei se já foi para Orlando. Não. Mas é um restaurante brasileiro. Então, você tinha contato com arroz e feijão ali, sabe? Agora, em Vegas, não tinha nada. Era fast food o tempo todo, o tempo todo. Sim. Aí eu falei, meu, não dá. Mas aí eu consegui me virar. Eu falei, não. Deu certo. Eu não sei se foi um intercâmbio agora. Sim. Mas, falando no intercâmbio, você já tem algum país que você faria? Irlanda. Irlanda. Dublin. Galway. Mais interiorzão. Legal. Bem interiorzão. Porque ali, ou você fala inglês, ou você fala inglês, você está no meio do campo, no meio do nada. Exatamente. E eu sou do interior, né? Eu gosto. Eu gosto de falar com o interior porque eu amo o interior. Então, assim, eu cresci indo para a chácara, né? Então, eu sou muito apaixonada. E aí, o que meu pai falou, meu, lá você vai falar inglês porque lá ninguém vai saber falar português. Não vai ter quase turista, igual Dublin. Turista até tem, mas igual Dublin, não. Porque assim, ó, Orlando é o Brasil do norte. E Dublin é o Brasil europeu. Porque ali... Tem muito brasileiro lá? Muito brasileiro. Eu vou para lá. Aliás, teve um tempo atrás que estavam negando brasileiros, de tanto brasileiros que estavam indo para lá. Sério? Sério. E Dublin é mais caro também, né? Do que interior. Eu vi isso.